Boa noite, Drops de Jogos, Paulo Osnara, hoje aqui na BGS 2023, estou entrevistando o Diego Beltrán de Profeine. Diego, digo o botão, boa noite. Boa noite, e aí galera? Tudo certo? Diego, como é que está sendo desenvolver um MMO brasileiro com a mudança dos MMOs da época do World of Warcraft para o Final Fantasy? Como que essa mudança de paradigma ajudou vocês a achar um norte para o Profeine? Olha, a gente vem de mais tempo ainda, né? As nossas inspirações vêm de mais tempo ainda, mais do que do WoW, porque, cara, o jogo que mais inspirou o desenvolvimento do Profeine foi o Ultima Online, lançou em 97. Ele foi a nossa maior referência, por ele ter trazido a liberdade que você consegue ter em um RPG de mesa para um MMO. Esses MMOs old school, ele ainda não tinha toda essa regra de ficar fazendo quest, matar bichinho, toda essa narrativa linear. Eles eram muito mais focados em RPG de mesa, onde você tem muito mais liberdade de ação para fazer, interagir e alterar a história do mundo. Essa é a nossa maior inspiração, é isso que a gente quer trazer para o Profeine. A gente considera isso algo bem diferente de todos esses MMOs que são mais lineares, já tem uma narrativa mais pronta. A gente quer conseguir trazer o poder de construir a história do jogo para os jogadores, ao invés da gente colocar uma história pré-determinada que os jogadores estão apenas visitando. Então, esse é o principal paradigma que a gente está querendo mudar. Caramba, que legal, que bom. Como que está, para lançamentos, antes a gente tinha modelos pagos, modelos premium. O que atrai vocês para lançar esse jogo no mercado em termos de free-to-play, freemium, gacha ou não? Eu imagino que o Profeine, por ser gold school, ele esteja completamente divorciado dessa ideia de gacha, de genshin e afins. A gente está querendo por um caminho, o tipo de modelo de monetização que a gente considera mais interessante quando a gente olha para os outros jogos que tem aí no mercado, são o que os MOBAs conseguem fazer. Eles são free, eles não se tornam free-to-play e eles rentabilizam, fazendo com que primeiro você se engaja com o jogo e queira se tornar um jogador sério e depois você começa a ver que tem várias formas de você customizar seu personagem e tem uma identidade única, fazer algo, no caso do MOBA, você joga super bem com um herói e você começa a querer comprar skins daquele herói, que você se identifica com ele. É esse tipo de monetização que a gente quer trazer para o Profeine. Então o Profeine vai ser free, ele não vai ter nenhum sistema pay-to-win e todos os sistemas de skins e tal que a gente está criando para o jogo faz com que o jogador consiga personalizar o seu personagem através de, por exemplo, o jeito que você fica quando você equipa uma armadura de plate não é o mesmo jeito que eu fico quando eu equipa, porque eu posso estar com skin e você não. Então a sua armadura de plate é de um jeito, a minha é de outro. É o mesmo item ainda. Se você me matar e roubar meus itens e equipar os meus itens e você vai ficar do jeito que fica em você, entendeu? Isso vai servir tanto para equipamentos quanto para a própria casa. Você consegue construir só sua casa dentro do jogo, né? Você pode esquinar a sua casa, você consegue esquinar o barco. A gente está sempre tentando trazer para o jogador uma forma dele contar melhor a história do personagem dele lá dentro. Então as pessoas que te viram, vamos falar que você é um pirata, as pessoas que te viram podem te ver apenas com aquela armadura comum, né? Que todo mundo tem, um cara que nunca comprou um problema em skin. Mas se você quer trazer um pouco mais de personalidade para o seu personagem, porque ele é um pirata, vai lá ver quais são as skins que tem, por exemplo, para uma armadura de pano ou de couro, sabe? Aí você vai conseguir esquinar como pirata, como necromancer, como paladino ou que quer que seja mais representativo do tipo de personagem que você é dentro do jogo. Isso a gente acredita que traz muita fidelidade com a ideia do RPG, né? Onde quando o jogador está criando o personagem dele, ele está trazendo as características pessoais para o personagem dele, que casa com a índole dele, com a forma como ele joga, né? As coisas que ele faz, as proficiências dele e tudo mais. Entendi. Bastante foco, então, na expressão do jogador, a customização dos itens, até a própria personalização da sua história no universo de Profane. E, caraca, isso é muito legal de ouvir até para... É muito fácil a gente ter um olhar mais cético agora para o mercado e falar, bom, é tudo igual, é tudo assim, é tudo assado, mas está aí, é um game old school. E, caramba, a gente tem Tibia, a gente tem EverQuest, a gente tem, é... Ai, rapaz, estamos... Runescape! Com, 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 com... É, então... Hasher on School, Cabal, você viu os estandes do Cabal? Ih, Cabal está voltando! Irado, irado! Old school é onde os MMOs... É na época que os MMOs eram realmente diferentes uns dos outros. As propostas eram bem diferentes. Hoje, todo mundo segue o mesmo modelinho, que foi... Nada errado, né? Porque dá certo, é o modelo que dá certo. É o modelo que foi popularizado. Mas é um modelo onde você, na minha opinião, o Mild, não é mais RPG aquilo. Você está visitando uma história de RPG. É uma história que tem temática de RPG. Mas você não está mais jogando um RPG. Você não tem liberdade de ação, né? Na maioria desses jogos. Quando você tem algo confinado a um espaço. Ah, eu quero atacar outros jogadores. Tá, então vai na arena, vai no Battlegrounds, vai no lugar onde é feito para os jogadores pretarem. A gente quer trazer isso para o mundo, sabe? Tipo, a ideia é que, ao invés de ter igual no WoW, vai... Tem o Arthas que está dominando todo o continente do Norte. Ao invés de ser igual no WoW, que isso é um NPC, no Profane, é um player, líder de uma guilda, que os caras se esforçaram para conseguir criar um império e dominar a região Norte, tá ligado? Então, tipo, se tem toda uma dinastia, ou os rebeldes querem tirar o poder do Norte daquela guilda, eles vão ter que fazer uma junção da coalição dos rebeldes e atacar os caras, entendeu? Então a história do mundo está na mão dos jogadores. E não na nossa mão. Nós, como developers, a gente quer colocar... A gente quer criar um mundo que tenha muitos ingredientes que instigam os jogadores a quererem buscar objetivos. Mas a gente não vai criar história. É que a história são os jogadores, através das ações deles. Diego, muito obrigado. Uma última pergunta. Quando que o pessoal vai poder testar a Profane em um beta aberto, um beta fechado, talvez? A gente está tendo um beta fechado agora já. O pessoal que está passando aqui no stand consegue ler o QR Code que tem ali atrás e já é o nosso Discord. Todo mundo que cai no nosso Discord, a gente está considerando para todo o teste que a gente faz na quarta-feira. Então é semanal. Toda quarta-feira a gente abre o servidor, convida pessoas do nosso Discord, eles participam. A gente recebe...